O BABU CHEGOU, MEVÊS! REFERTORIO NOVO Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Vai! 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 Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Acha mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Meu parceiro Vitor Record Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz A sua foto não condiz O que cê tá falando agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Alô meu parceiro Alô meu parceiro Murilo Atualizações Assis.com Meu parceiro Filipe Sarmento está ao lado E M Divulgações Meu parceiro Fica Paus CDs Novo Divulgações Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça na foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a sua então Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer roxar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Tá na sua mão Vai escolher Vai escolher se vai dormir na farra Ou no meu colchão Meu parceiro E M Divulgações Alô Israel da Lourdes Dourado menino Alô Jeff Divulgações Lugar CDs Luginhas divulgações E M Divulgações Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Quer roxar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Tá na sua mão Pra escolher se vai dormir na fala Ou no meu colchão Novo sucesso do Caiozinho Só você Mas que ele é Que sentimento é esse Que eu nunca senti Eu não sei dizer Só sei que é por você O que aconteceu Por que eu tô assim Não tô reconhecendo Meu jeito de ser Quero saber O que eu tenho Só vejo você Todo momento, minutos e horas Só vejo você Eu quero saber Talvez você esteja Sentindo por mim o mesmo Da hora que eu acordo até dormir Pensei em você Só pra você Só pra você E quando estou dormindo estou sonhando com você Acho que você Deu pra perceber Eu tô apaixonado por você Que sentimento é esse Que eu nunca senti Eu não sei dizer Só sei que é por você O que aconteceu O que aconteceu Não tô assim Não tô reconhecendo E o jeito de ser Quero saber O que eu tenho Só vejo você Todo momento, minutos e horas Só vejo você Eu quero saber Talvez você esteja Sentindo por mim o mesmo Na hora que eu acordo Até dormir pensei em você Só pra você Só pra você E quando eu vou dormir Dormo sonhando com você Só pra você Só pra você Na hora que eu acordo Até dormir pensei em você Só pra você Só pra você E quando eu vou dormir Dormo sonhando com você Acho que você Deu pra perceber Eu tô apaixonado por você Por você O melhor repertório do Brasil Eu comecei assim E eu parecia Um moleque correndo atrás de uma pipa voando sem linha Já no último encontro Só eu tava sorrindo Foi no fundo do poço Ela tava entrada e eu tava saindo Quer dizer que agora você tá com saudade da gente Que se arrepende Se foi boa pra fazer borrada Pra pedir perdão Pra pedir perdão tem que ser excelente Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Agora é sua vez Baby chora Baby chora Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Baby chora Agora é sua vez Baby chora As que lute pra me conquistar agora A Lice de Tesco Alicitex Fala da Mendes Estourada Lengo Lengo É verdade Mateus 90 João 90 Estourada Luba e Zerro Arrada Quer dizer que agora você tá com saudade da gente Que se arrepende Se foi boa pra fazer borrada Pra pedir perdão tem que ser excelente Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Baby, chora Agora é sua vez, baby, chora Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Baby, chora Agora é sua vez, baby, chora Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Baby, chora Agora é sua vez, baby, chora Ela que lute pra me conquistar agora Ela que lute pra me ter de volta Baby, chora Agora é sua vez, baby, chora Chora, não, baby Repertório louco do casinho Aos galinhas Eu e você perdendo tempo Batendo de frente, só medindo forças Sem admitir que a gente quer voltar Eu sou fruta que você sofre de lá Com a saudade brava Devorando por dentro Até a solidão Torce pra gente voltar Pro orgulho perder e o amor ganhar Quando eu te ligar Pega o telefone Se ainda em sua agenda Existe o meu nome Quando eu te ligar Até do seu querer A gente quando ama Dá o braço a você Quase um ano se passou Mas seu nome na minha agenda Ainda é amor E onde é esse gravações Alan Cedês Reflexo da mídia O parceiro Eduardo Santana Divulgações Francisco Cedês Com a saudade brava Devorando por dentro Até a solidão Torce pra gente voltar Pro orgulho perder e o amor ganhar Quando eu te ligar Pega o telefone Se ainda em sua agenda Existe o meu nome Quando eu te ligar Até do seu querer A gente quando ama Dá o braço a você Quase um ano se passou Mas seu nome na minha agenda Ainda é amor Oi, liguei pra te avisar Que já cheguei em casa Entrei no nosso quarto A cama tá arrumada Deixei as suas coisas lá na sala Chega e me vê Não precisa falar nada Percebi que você tá muito mudada A nossa cama tinha amor e hoje não tem mais nada E no meu WhatsApp o seu nome mudou Me chamo mais amor Eu já te esqueci Por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta você querer voltar atrás Que o meu amor por você já não existe mais Que eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar A sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar Não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo por favor Porque a nossa história acabou Eu já te esqueci Por favor me entenda Você não fez o meu amor valer a pena Não adianta você querer voltar atrás Que o meu amor por você já não existe mais Eu não quero sofrer na vida por ninguém Eu não quero te ver sofrendo assim também Eu sei que uma hora essa dor vai passar Mas só pra lembrar Se a sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar Não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo por favor Porque a nossa história Porque a nossa história A sua consciência um dia vai pesar Tá doendo em mim, mas logo vai passar E quando perceber que você é quem errou Vai querer voltar e me chamar de amor Vai querer voltar Não vai me encontrar O que você fez não dá pra perdoar Siga a sua vida logo por favor Porque a nossa história acabou mundo reveals Meu parceiro Rafael noveita Tamo junto meu padrão Repertório Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, meu parceiro Rogério 10, alô, tamo junto Olha o nosso sofá, na caixinha de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a sobridão, que te lembra Foi muito errado a sua decisão, de mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Felipe Sarmento, ó, estourado Alô, Paulinho Sarmento, estouradinho da novinha Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão, que te lembra Foi muito errado a sua decisão, de mudar o equilíbrio do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Fábrica pura paixão, pizzaria Fornalis, a pizza do canhocinho LS Grips, meu parceiro Sérgio, ou melhor O parceiro na vitela e os desenhos dos artistas Orei, o tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Que eu penei pra te esquecer Achei, eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosta ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Se vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Sua música Sua música Estação da rocha E da music A ser bonita E trabalhando Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosta ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora Injusto agora Que esqueci você Se vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Nem continua Vire divulgações Neto divulgações Alô Lucas e Deus Seja em folia Circuito do forró Maião e Cedês Rasga-me Pensava em você Pensava em você Vivia você Amava você Era só você O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Ai me liga E me pergunta como eu tô Ai insiste E me chama de amor Cê não desiste E quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Ou nessa malda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Você perdeu o amor Da sua vida Você era feliz E não Sabia Assis Assis Todo bom Meu parceiro quer que alguém me esbatar Você desce Sergipe Fest O estourado Céu Ou você desce Ai me liga E me pergunta como eu tô Ai insiste Que me chama de amor Cê não desiste E quer saber aonde eu tô É saber aonde eu tô Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Ou nessa foto que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Ou nessa dose que cê tá bebendo Ou nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Ou nessa moda que cê tá ouvindo Ou na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E não sabia R.I.N Produções, Caio de Produções Meu parceiro Valdevan Noventa Meu parceiro Caio Alquenta Bora Júnior do Livão R.I.K. Gomes, o melhor do Brasil Meu parceiro Aislam do Barba Não me manda embora Eu não sou teu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar R.I.K. Gomes, o melhor do Brasil Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos E quebro no pau R.I.K. Gomes, o melhor do Brasil Eu rodo a baiana Mas eu levo você R.I.K. Gomes, o melhor do Brasil Eu rodo a baiana Mas eu levo você Eu sou quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Decurar Ilusão Vou que te amar Vai encontrar Verificar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez comigo Que vai chorar Cada lágrima que um dia eu te amei Por te querer, por te amar E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te ama Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Contando as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento levantou Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai sempre pra valer Que agora vai sempre pra valer Que agora vai sempre pra valer E aí Senta aqui Eu tenho um artista pra te dar Mas por favor te peça Não chora Eu sei que vai ser grande Eu sei que vai ser grande O bate agora Então me espera Você vai entender Que é melhor assim Toda história tem começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Cléu Fá Estourado Meu parceiro André C.D.C. Gustavo C.D.C. Júlio Magnata Dança C.D.C. Você vai entender Que é melhor assim Toda história tem começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Melhor viver embriagado do que viver iludido Rasgue a L.E.R. Mas se numa farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar mulher Um whisky importado não pode faltar Rasgue a L.E.R. e o carozinho vai começar Meus amigos, não chega por aí Já tá tudo armado e esquematizado O som é do bom O som é do bom Eu quero me divertir Geleia, cerveja, festa vai rolar Os amigos playboy Os amigos playboys já estão atendidos Amigos casados Só querem zoar Só querem zoar Não tem hora pra acabar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar O bravo chegou O bravo chegou Meus amigos, não chega por aí Já tá tudo armado e esquematizado O som é do bom Eu quero me divertir Botei a cerveja Mas já vai rolar Os amigos playboy Já estão atendidos Amigos casados Só querem zoar Ensina as top Que eu arrumei No meu cabaré L.E.R.U.T. Ensina uma farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar mulher Um whisky importado não pode faltar Mas galinha é que o bravo vai começar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar O caiozinho começou Não tem hora pra acabar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar O caiozinho começou Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar Que o bravo já chegou Bagaceira vai começar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar Vamos se desmantelar E o bravo chegou E ele chegou Acertar, Irone Tamo junto, meu brother Alô, Paulo da Gata De muita bonita É nóis Cê sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim Do passado Posso estar ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Lago tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Cê tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Vira aquele trisão gostoso Do meu peito Cê tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Vira aquele trisão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Meu deputado moral Valdirvan 90 Estourado Vaqueirinho Ferraz Pica pra o CD Deve de CD Sua moral Cê sabe onde tá Entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai Dar o tempo Todo correndo perigo Posso estar ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim do passado Posso estar ali Pegando fogo e te amando Se ela ligar Lago tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Cê tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Vira aquele trenzão gostoso Do meu peito Cê tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Vira aquele trenzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Segura na cama Porque no coração Não tem jeito Pugiu do cavalo Black cê temz Hello cê temz É caezinho E o pé Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro Luto abandonado Jogado ao meu fio Tá osso Sem você Tá osso E no calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dúvida De conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Sem me atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar É saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade De fazer o nosso Inego Inego do nosso Inego 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 Do nosso Inego Inego Tô com saudade Do nosso Inego 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 Do nosso Inego Inego Do nosso Inego 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 A S Flash Meu parceiro É da sua música Ponto com Chave canal top Pássaro gravações Estrelas CDs Portal do Arrocha Tá osso Sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louco Abandonado Jogado Se você voltar É saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade De fazer o nosso Inego Inego Do nosso Inego Inego Do nosso Inego 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 A hora é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilugir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu viria doitiana pra noventa de Itabuanda, Serra, São Paulo Alô, Luancio Moraes, estourador Polines Soares, meu parceiro, tamo junto, meu brother Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você que é profissional Na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda pra eu te esquecer Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir E aí, N Produções, meu parceiro, Rafael Noventa Alô, meu deputado, Valdevan Noventa Maior é a Boviê, itam, Mara Boviê, Natan é o E ou PR Um abraço meu parceiro Jairzinho CD, Geninho CD, Diego Estilo CD, Bora César CD, Faisão CD, Marcelinho Conto com C2 O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra estugar meu choro Olha aqui o esperto Sem caminho e sem teto Tô pagando, acho que é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar A minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não me dou mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não me dou mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Jarapinho, cerveja, Jonas da Lourdes, CD Music, Tutu C2 Um abraço meu parceiro Everton, som de Monte Alegre Paredão Fado E Barão, acção de lutações O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra estugar meu choro Olha aqui o esperto Sem caminho e sem teto Tô pagando, acho que é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar A minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não me dou mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não me dou mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não me dou mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Sabadeza muda o homem, mas saudade muda mais Estoladinho da mídia, central do Camarote Sistema VIP, meu parceiro Genito Alô, meu parceiro Cristião Bel, mora da Bahia Alô, Léo Oqueta, liga a barra que É Caezinho Ferraz O bravo voltou, bebê Lá vem você, vem pra procurar de novo Me diz por que cê tá fazendo isso Quando eu tô quase beijando outra boca Me liga só pra tirar meu juízo Por que cê sabe que eu não esqueci você Que eu amo essa vozinha de bebê Pedindo pra fazer amor comigo Aí eu largo o mundo pra ficar contigo Para de pensar só em você Para de mentir que vai me amar Para de pensar só em você Para de querer só me usar Deixa eu superar Deixa eu superar Porque cê sabe que eu não esqueci você Que eu amo essa vozinha de bebê Que eu amo essa vozinha de bebê Para de pensar só em você Para de pensar só em você Para de querer só me usar Deixa eu superar Deixa eu superar Deixa eu superar Para de pensar só em você Para que você Para de pensar só em você Para de pensar só em você Eu só tô desejando eu MFC Salsá e meu parceiro 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 E eu só tô desejando E eu só tô te desejando E eu eu Pizzarei a fornalha MFC Salsá e meu parceiro E a pizza do canhozinho Meu parceiro Serginho E o da LS GRI Fiz a voz da mais brava do Brasil É o S.G.A.